Singapura é hoje um grande hub de tecnologia e tá focado em impulsionar o uso de inteligência artificial no sistema financeiro. Lá tem um planejamento, né? Então tiveram programas pra atrair, pra desenvolver, agora essa questão da capacitação. E além disso, também tem todo um planejamento de em que setores, né? Dentro do mercado de tecnologia. E aí a gente já vê que eles conseguiram se estabelecer em cripto, apesar do caos que cripto está no momento. Toda essa proposta deles fez eles se tornarem um hub de cripto, quando a China teve a proibição regulatória. As empresas começaram a se mover pra Singapura. E agora um outro setor, né? Dentro desse planejamento deles, que virou foco pelo potencial de crescimento que a gente já falou aqui algumas vezes. É a inteligência artificial. Então eles lançaram um programa nacional de inteligência artificial em finanças. Então específico ao setor financeiro. Então você vê que tem assim, ah, eles querem ser um tech hub, mas eles identificam ali aonde eles colocam as prioridades deles. E aí a Autoridade Monetária de Singapura, né? O MAIS, anunciou esse programa. Que tem, né? O objetivo de desenvolver os recursos e as aplicações de inteligência artificial dentro do setor financeiro. E aí eles até colocam alguns objetivos específicos, né? Atendimento ao cliente, gestão de riscos, avaliação de competitividade. Ele é resultado até de uma estratégia um pouco mais ampla. Eles têm uma estratégia nacional de inteligência artificial desde 2019. Porque eles querem ser líderes em pesquisa, né? Líderes em P&D de inteligência artificial até 2030. Então começou em 2009, um planejamento até 2030. Em 2021 eles lançaram um específico pro setor financeiro. Não é algo que eles acordam um dia e querem executar sem ter ali um direcionamento. Então eles querem aumentar a produtividade com inteligência artificial. Eles querem criar novos empregos a partir de atividades de inovação ligadas à inteligência artificial. Eles querem melhorar a aceitação social do uso de inteligência artificial. Que é uma coisa que no episódio que a gente falou sobre regulação é uma preocupação grande. Porque as pessoas têm uma resistência ali aos problemas éticos relacionados. E o projeto, né, pro sistema financeiro é dividido em cinco sub-programas, né? Um na área de finanças verdes, um na área de identificação ali de responsabilidade, transparência, né? Pra melhorar a questão de combate à lavagem de dinheiro. Tem um terceiro que é associado a subsídios e técnicas pra gerar tomada de insights, tomada de decisão. Tem um que é o último, que é nessa ideia de ser vitrine, né? Que eles têm esses eventos. Então tem um que é focado em criar eventos, discussões, painéis pra promover a adoção e adesão de inteligência artificial. Então, assim, é um plano bem detalhado. Que tá dentro de uma estratégia maior. Que vê o setor financeiro como um trampolim, né? Pra as aplicações positivas de inteligência artificial. É muito interessante, assim, o que eles estão fazendo dentro desse setor específico do mercado de tecnologia. É, e pra gente dar uma palhinha pro pessoal de casa, né? Só pra dar um exemplo. O caso de finanças verdes é um destaque, né? Dentro do projeto. Inclusive, a gente tem escrito sobre isso. Tem saído notícia no site do Propag. A ideia é justamente você ajudar as instituições financeiras, né? A conseguir avaliar o impacto ambiental das empresas, né? Identificar os riscos ambientais. Então, né? Como é que ela vai fazer isso, né? Qual é a lógica por trás disso, né? Nos momentos que você estiver fazendo a subscrição, né? Nos momentos dos empréstimos. A ideia é justamente você ver se esses empréstimos vão estar atrelados a projetos que são sustentáveis. Então, as instituições financeiras vão poder definir metas de desempenho e sustentabilidade pra quem recebe esse crédito. E vão comparar essas metas aos principais benchmarking do setor. Então, isso é uma iniciativa que eles chamam de iniciativa nova, né? Ela vai comparar esses indicadores reais, né? De desempenho e sustentabilidade com o que o tomador do crédito tá declarando. Com a autodeclaração dele pra eventualmente identificar irregularidades ou mesmo, e aí sempre uma preocupação no setor financeiro, qualquer sinal de lavagem de dinheiro, né? A ideia até por trás disso é você conseguir reduzir o tempo necessário, né? Pra que as instituições financeiras consigam coletar, processar, analisar, né? As informações. Pra conseguir reduzir o custo global dessas operações. Quando você começa a incorporar novos testes, né? Que agora, por conta da preocupação com sustentabilidade, naturalmente você esperaria um aumento de custo. Então, você tem que saber lidar com isso, usar a inteligência artificial, né? E esse próximo passo do programa nacional justamente vai nessa direção. Como é que você consegue viabilizar, reduzindo os custos, de tentar transformar a Singapura num caso, assim, positivo de finanças verdes, né? Onde você tem uma garantia que os empréstimos sustentáveis são de fato sustentáveis, e aí a gente tem falado sobre isso, né? Evitando o greenwashing. Então, é uma preocupação específica e é uma utilização bem clara, bem evidente, de como inteligência artificial pode ser utilizada pra você conseguir reduzir esses custos e você conseguir chegar no resultado final mais de acordo com o seu objetivo, que nesse caso é você garantir que o empréstimo vai ser sustentável. É, eu acho que o mais legal desse projeto é que ele já foi o primeiro que teve aplicação, né? Então, essa semana passada, assim, agora em junho de 2022, eles lançaram, né? Eles fizeram um piloto, uma aplicação ao setor imobiliário, né? Ao crédito imobiliário. Então, você vê que, assim, eles fazem plano, eles começam a executar o plano. É um caso muito particular, muito interessante, muito legal de como o mercado de tecnologia pode contribuir, né? Pra objetivos do setor financeiro ou sociais, ou enfim, de uma forma organizada. Então, assim, é bem legal de acompanhar e a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!